Estes policiais voltaram à sala de aula por uma boa causa. Serão educadores sociais, principalmente no interior do Ceará, com o trabalho de prevenção às drogas entre jovens. Este trabalho já é realizado há 11 anos na região metropolitana de Fortaleza, com o ProERD, e terá a parceria, a partir de agora, do Ronda do Quarteirão. O Ronda do Quarteirão atende hoje a 42 municípios cearenses e a meta é que até o final de 2011, todos eles façam parte do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. É fazer o trabalho da garantia de uma criança sadia contra as violências e a droga amanhã através da prevenção, através da conscientização. Essa é a missão do Programa de Resistência e Combate às Drogas e à Violência. Essa amplitude é possível porque o Ronda do Quarteirão hoje está em todo o estado do Ceará. Nos 42 municípios, acima de 50 mil habitantes, onde se percebe a incidência grandiosa da questão do envolvimento dos nossos jovens e crianças com a droga, estão nos municípios onde está implantado o Ronda. Nos 11 anos de existência, o ProERD já atendeu a mais de 130 mil crianças e adolescentes. Ronda do Quarteirão